Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o processo seletivo, simplificado, da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Pois bem, seguindo o edital, dentro dos conhecimentos gerais, chegamos à semântica e o sentido das palavras. Ok? Então, bora lá, primeira parte. Semântica. Semântica é uma área da linguística focada no significado das palavras e dos sons, bem como na relação entre o sentido e a estrutura desses elementos dentro do enunciado. Ok? Vamos lá, que... A semântica é o estudo do significado nos mais diversos níveis do discurso, estudando como a estrutura de sons, sílabas, palavras e enunciados impacta em seu significado e em sua compreensão. É por meio da semântica que se desenvolvem conceitos como de palavras sinônimas, antônimas ou parônimas, de conotação e denotação, de ambiguidade e polissemia, entre outros. Então, vamos descobrir mais sobre esses conceitos. Então, bora lá. Então, neste vídeo, a gente vai ver o que é semântica, a sinônima e a antonimia, a paronimia e a homonimia, a hiponimia e a hiperonimia. Ok, pessoal? A polissemia, a conotação e a denotação, a ambiguidade e alguns exercícios, a gente vai ver lá no segundo vídeo, tá bom? Então, bora lá. O que é semântica? A semântica é uma área da linguística voltada ao estudo do significado em diversos níveis, analisando, inclusive, o conteúdo e o contexto. Dessa forma, estuda-se a relação do significado com o significante, que tem a ver com a forma das palavras, seja a forma em sua grafia, seja o som. Já reparou como uma mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo do contexto? Ou como a estrutura de um enunciado pode levar à compreensão de formas diferentes? São tópicos como esses que a semântica analisa. Pois bem, então vamos para a sinonimia e a antonimia. A sinonimia refere-se às palavras com significado parecido, ou seja, palavras que são sinônimas. Palavras sinônimas costumam ter um significado muito semelhante, mas que não necessariamente é igual. Assim, palavras sinônimas podem ser substituídas uma pela outra dependendo do contexto. Alguns exemplos, né? Bonito, belo, diferente, distinto, engraçado, divertido, jovem, novo. Ok? E a antonimia trata de palavras cujos significados estabelecem relação de oposição ou de contradição entre si, ou seja, palavras que são antônimas. Bora lá conhecê-las. Bonito, feio, diferente, igual, engraçado, chato, jovem, velho. Pois bem, então conhecemos as sinônimas e as antônimas. Agora, o contexto é muito importante para entender quais vocábulos podem ser sinônimos e antônimos, já que muitas palavras têm mais de um sentido para cada situação. Então, veja as diferentes possibilidades para a palavra caro. Então, vamos lá. Caro, sinônimo, custoso, antônimo, barato. Ok? Nesse sentido dela. Caro pode ser querido e menosprezado. O sinônimo pode ser querido e o antônimo pode ser menosprezado. E caro ainda pode ser o sinônimo de difícil e o antônimo pode ser fácil. Ok? Depende aí do contexto que está sendo utilizada a palavra caro. Ok? Então, vamos continuando. Paronímia e homonímia. A paronímia é o fenômeno que ocorre em palavras com significados diferentes, mas significantes, estrutura, parecidos. Ou seja, são palavras escritas e ou faladas quase do mesmo jeito, mas que têm significados muito diferentes. Pois bem, então vamos lá. Vamos ver os exemplos. Palavras paronímimas. Cumprimento, comprimento. Então, só muda o U pelo O. Soar, suar. Mesma coisa. Muro, murro. Aí já muda dois R's. Pato, gato. Aí muda uma das consoantes. Martelo, marmelo. Cavaleiro, cavalheiro. Absorver, absorver. Ok? Então, são palavras parônimas. Homonímia. É o fenômeno que ocorre em palavras que têm significantes iguais e significados diferentes. Ou seja, palavras homônimas são aquelas com mesma forma, mas significado diferente. Homônimos perfeitos são aqueles com grafia e som exatamente iguais e significados distintos. Então, vamos ver aqui os exemplos. É, vamos ver um homônimo perfeito, né? Então, bora lá. São, né? Palavra homônima são. Possíveis significados. Conjugar, conjugação do verbo ser. Exemplo. Eles são rebeldes. Santo, né? Possíveis significados. São, santo. Junho é mês do São João. Ok? São, saudável. Exemplo. Estou são e salvo. Ok? Então, exemplo aí de palavra homínima no seu sentido. Um homônimo perfeito. Ok? Quando essas palavras têm a mesma pronúncia, mas não a mesma grafia, são chamadas de palavras homófonas. Quando elas têm a mesma grafia, mas não a mesma pronúncia. São chamadas de palavras homógrafas. Vamos ver os exemplos. Gosto, né? Tem os significados. Conjugação do verbo gostar. Sabor, né? Então, um exemplo da conjugação do verbo gostar. Eu gosto de amendoim. Em relação ao sabor, eu gosto. Esse doce tem gosto de amendoim. Ok? Palavras homófonas. Então, significados. Acento, sinal diacrítico. Exemplo, essa palavra tem acento. Acento com dois s. Significado, local para sentar. Exemplo, há algum acento por aqui? Pois bem. Hiponímia e hiperonímia. Ok? Algumas palavras têm relação semântica, isto é, de significado. Mais ou menos abrangente em um contexto. A hiponímia está relacionada às palavras com significado mais estrito. O morfema, hipo, significa pouco. Enquanto a hiperonímia se relaciona a palavras com significado mais abrangente. Morfema, hiper, significa muito. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Sou apaixonado por danças. Já aprendi várias. Samba, tango, balé, forró. Já aprendi de tudo. Então, o vocábulo danças funciona como hiperonímio. Hiperonímio. Ok? Porque engloba vários termos em sua categoria. Os demais vocábulos grifados, como samba, tango, balé, forró, funcionam como hiponímios. Ok? Hiponímios. Ok? Por se tratar de termos mais específicos dentro da categoria danças. Pois bem. A polissemia vai ficar para o segundo vídeo. Ok? Então, um abraço e até a próxima. Vamos lá.